Ô Renan! Oi! Cara, eu tô quase surdo, mano, aquele CBT detonou meus ouvidos ontem, mano! Eu te falei, homem, você põe um abafador nas orelhas com aquilo ali não é de deusdome, você tá louco, eu fiquei surdo pra caramba também, véi! Cara, isso lá é muito alto, está ali, a sério, eu não sei como é que você aguenta, véi! Tem que ter um negócio nos ouvidos lá, mano! Cara, é a costume, mas e aí, galera, ela já foi embora já, mano! Quem que já foi embora? Doutora Jubiscleuda, pô, ela tá procurando eu pra resolver, porque mandaram mensagem no meu celular lá e ela viu, mano! Já foi? Aham! Tá escondendo aqui, véi! Pode se escondendo! Eu avisei! Lembra, Fabinho, que eu falei pra ele que se a doutora Jubiscleuda pegasse ele e conversasse com a outra mulher ia dar ruim? Aí, ó, descobriu, viu? Aí, ó, Stalin, o que acontece com a Jubiscleuda? É, mas isso aí passa, tá ligado? Ela é meio... como que fala aquelas coisas quando esquece as coisas? Tipo, eu? Logo, logo ela esquece! Por isso que eu tô escondendo! Não, Alzheimer não, hominho! Tá louco! Amnésia, sei lá! Tá maluco, hominho! Mas vambora! O que que nós tínhamos que fazer mesmo aqui, rapaziada? Bom, aqui nada por conta, está neles, porque a gente já terminou a fertilização, então a gente vai lá pra sede lá, que tem uma notícia muito boa pra vocês, rapaziada! Boa! É, é! Vambora, vambora lá! Chegando lá eu conto pra vocês, mano! E eu tinha um assunto pra perguntar pra vocês também, mano! Parece que nosso banco foi desfocado ali, o que aconteceu, velho! Não é a mulher de vocês, não? Com o cartão? Rapaz, eu acho que deve ser Carol, viu? Mas eu vou ter que conversar com sua mulher, viu? O doutor e Jubiscleuda nesse vingando lá! É, velho! Esse trator tem um pouco muito alto, eu vou ter que ir na interna, velho! Mano! Eu tô te falando, ó, meu Deus, eu fiquei surto pra você ir, uai! O problema é que na interna tem um escapamento altão, não vai ficar, não enxergar nada, velho! Galera, eu identifiquei mais um problema, amor! O que? O que? Os negócios da gente, o Jaco, a gente tá bem vazio, né? A gente não tem fertilizante, então a gente vai ter que pegar o Jirica e lá comprar, pô! Ou caminhão, sei lá! Bem vazio! É, o meu tá vazio! Tá tudo zerado, velho! Tá tudo zerado! É, mano, então vamos precisar, pô! A gente tem que agradecer, sabe o que, Estela? Que deu pra gente finalizar ali certinho, mano! Pô, verdade, hein, mano? Tá certinho pra fertilizar lá! É certinho, rapaziada! Foi muito nice, mano! Tá, vou acelerar com o máximo aqui, senão esse negócio não vai subir, né, velho? Você sabe como é que é? É, uma sessão você tem que comparar! Longe já está ali, porque o bicho aí é... E o Renan vem tirando um pé! Pode passar, Renan! Eu sei que você consegue! Ah, eu? É eu que estou no CBT! Ah, eu e o Fabinho hoje, que ele está sofrendo! Caraca! É? É sofrendo nada, né? Sofrendo tá nóis aí, pra você ver! É, sofrendo tá nóis, DL, que mais tranquilo! Mano, olha! Mano, o que que é isso aí, velho? Por que eu estava achando o milho até o C6, velho? Dá uma olhada! É sofrendo! O que que é isso aí, mano? Não entendi isso aí, não, velho! O que que é isso aí? O negócio não tem física nas barras, mas quando está fechada, tem! What? É. É Bunk! Sério? Acho que é Bunk! Ah, isso é física! Pra quê? É do contra! Não é não, mano! Não é do seu pobrecedor, não, mano! É o CBT, velho, que está fazendo isso! Não é! O meu também está fazendo! Olha lá, ó! Mas o meu aqui não está fazendo, não, homem! O meu está, mano! Olha lá! Olha lá! O meu não está, não, homem! Está tranquilo aqui, ó! Mas o meu está, mano! Olha lá! Olha lá! Está matando! Mano, que boate, velho! É que é uma alienígena! É alienígena esse aqui, Style! Mano, que negócio não está a ver! Olha lá, galera! Olha lá! Onde ele passa o da maçã do milho, mano! Olha a ideia, velho! Mereceu o hashtag alienígena, nosso milho amassado aí, ó! Deixa eu ver! Deixa eu abrir esse negócio aqui! Eu acho que na hora que abrir vai parar, quer ver? Eu acho que é o contrário, tá ligado? Não, parou não, mano! Parou não! Hashtag alienígena! Parou sim, olha lá, ó! É o contrário, olha lá, ó! Mas que tipo, homem? É o contrário! Ah, mas desse jeito não tem jeito aí! Ah, mas é só o senhor que está assim, viu, Stélio? Não, o do Fabinho fez também! O meu também fez! O meu também! O meu também fez! Não, não! O meu está normal, mano! Eu sei lá, então, por que, mano! É física para aquele nosso farming! Mano, vocês lembram que a barra, quando a gente foi pulverizar, fertilizar ontem lá? Ela não queria abrir! Será que não é algum bugzinho de física desse lá, então? Sei lá, mano! Não, o Fabinho, porque a da direita está funcionando normal, mano! E a gente está fazendo a física! Ah, a da direita... Ah, é a esquerda, né? A esquerda que está bugada, né? Então, é a esquerda, mano! A barra esquerda que está bugada! Pois é, mano! É quase 100% do botino, mas está bom! O que é esse correntão ali? Vou deixar aqui perto do botino, mano! É o correntão que a gente usa ali para puxar os veículos, né, mano? Vou deixar meu trator na sombra para não esquentar a bunda, né, galera? A hora que você não está no banco? Ah! Com certeza! Para a tal do botino, né? Rapazada, vou precisar da ajuda de um de vocês e com algum trator, mano! Ah! Espera aí! Você não está conseguindo coçar atrás? Não, deixa eu... Eu vou te enfiar a mão nas orelhas, rapaz! Tudo é carne! Ah, o Minho, pode falar, vai! Lembra do último episódio que eu falei para vocês que eu tinha encomendado a coletadeira nova aqui para a fazenda para mim? Ah! Sim! Pois é, deve estar lá na loja, mano! Acabou de chegar ainda agora e eu vou precisar de um que vai com o trator para trazer a barra de corte dela, rapazada! Ô, Fabinho, você viu que é safado? Hã? O bicho é safado, Alminho! Falou que a Carol que gastou dinheiro era ele! Era ele? É, ué, mas... Ah, que tipo, rapaz! Desse jeito não tem jeito! Eu vou pegar aqui, então! A barra! Ó, qualquer um de vocês, mano! O importante é trazendo, tá ligado? Tá! Vou pegar o mercedão aqui, rapazada! Ele ainda está na prancha lá e não vai lá buscar! Ah, daí você vai colocar ali na prancha e daí já era, mano! Tá, galera! Como a gente precisa também buscar fertilizante... Ô, Fabinho, ajuda a descarregar o gerico aqui, velho! Olha o gerico, vamos buscar fertilizante! Eu tinha que ir lá na outra sede de geros, tá? Ele ia pegar o trator, mano! Ele está para lá, eu acho, mano! Não tem nenhum para cá? Acho que não! Deixa eu olhar! Deixa eu dar um tab aqui para ver! É verdade, o TL seria muito fraco, né? É, não tem! O TL é muito... É, não tem sede, velho! Ah, aliás, descarreguei! O mato está cheio de semente aqui, homem! Tem que tirar essa semente daí! Ah, mano, isso aí eu não sei o que eu faço, não, velho! Eu vou aqui na outra sede pegar, é pertinho, mano! Aqui é nosso, não é, mano? É em qualquer canto aqui, depois a gente pega a capa! Ah, mas não pode atrapalhar! Eu vou colocar perto daquela árvore ali, ó! Sim, olha ali, ó! Deixa eu tirar aqui o mercedão! Está sendo encantada a prancha? Oh, eu vou pegar o puma aqui, já era! Beleza, beleza, tranquilo! Estou indo lá pegar! Bom, já descarreguei! Bora, então! Bora, eu diria que ele não está fazendo barulho para mim, está bem baixinho, velho! Tá, mano, ele está... Eita, pega! Ah, beleza! O Renan! O Renan, leva aí, mano! Eu diria que é devagar, leva aí ou abre o trem aí! É verdade, mano! Fábio! Para que a sofrência, né? Eu vou chegar aí já rapidinho, mano! É, tem que usar a cabeça! Ô, Fábio, mas você não precisa vir para cá! Preciso! O negócio da barra de corte está aí? Não! Está na loja! Está louco? Você comprou uma? Porque eu tinha um para transportar a barra de corte? Não, mas a dele não precisa! A dele é culpado! Não precisa! É! Pronto, marcha! Vamos embora! Vamos embora! Segura aí, ô! Desliga o jirico aí! Ô, então a do Renan já tem a rodinha! Já, mano! Já é transportável, já! É só engatado a do que ele está deira! E pensa numa rodinha chique, mano! Então eu vou direto para lá! Não tem nenhum porquê de eu ficar aqui na sede, mano! Ô, Estelio, não vai reto aqui? Olha, hominho, dá para ir também? Melhor! Vamos embora! O Fábio vai por lá, não vai por aqui! Aí tu vira na direita e lá na frente, onde o caminhão não subiu, tá ligado? Ô, Renan, mas será que a prancha não vai parar lá, não, mano? É muito pontiagudo, né? Não, mano! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! A prancha passa, mano! Não passa, tomara que eu não fique! Mas tá bom! Vamos embora! O Fábio gritou por mim, tá bom! Valeu, Fábio! O de homem é assim, Estelio, ó! Vai! O grito do homem! Verdade, realmente! Devagar aqui, galera, por causa do Estelio ali, mano! Senão... Mano, acelera, senão não sobe! Acelera, vambora! Vamos lá, vamos lá, buscar! Mas é muito baixo, será? Ô, Estelio, tem no quê? Sim, mano, tranquilo! Ah! Por que que o Stary tá indo pra loja lá, Stary? Eu tô montado no Renan aqui! Montado no Renan, mas o que que tem em cima? O Jirico? O Jirico! Ah, o Renan tá vendo que o caminhão está em cima dele! Rapaz, tem que respeitar aqui, rapaz! Aqui é a Mercedes, rapaz! O Mercedes vai aqui! Ô, galera, vai ter um problema! Eu esqueci de levar a Bobcat, mano! A Mercedes vai ter que ajudar a fazer força! Pra colocar os negócios em cima do Jirico! Não dá nada, não é põe lá, pô! Aqui é Mercedes, galera! Aqui é Mercedes, tá vendo? Mas se rascou, foi ali! Não, 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 não! Mano, eu falei que a prancha era baixa, mano! Ih, rapaz! Não é 5 first, não se preocupe! Porque não é Wi-Fi que ultimamente é forças, tá? Isso aí é só um detalhe! Não, eu falei um dano de vez! A prancha é baixa e lá é pontiagudo! O Renan não é Mercedes! Aí usa coisas do farm aqui, ó! Ô, Renan, vai sair as coisas de carro rebaixado! Passa bem de lado pra ver se vai! Mano, se eu falar pra você que antes eu dei tabi sem querer! E eu tinha visto a máquina do Renan e agora eu tô vendo ela! Era essa mesmo! Sabia? Eu tinha dado tabi antes sem querer! Eu tinha visto a máquina do Renan e agora eu cheguei aqui na loja e agora eu vi essa mesmo! Aí, ó, de lado, vai! Eu achei que eu tava doido! Segura aí, Stelic! Agora o negócio vai ficar doido aqui! Ó, o Fabinho já viu tua máquina lá, mano! É, eu já vi! É, já viu! É, curioso demais isso daí! Eu vou rear por dentro já! Ele fala que foi sem querer, mas esse é velho, o Fabinho é safadão, mano! É, ele vai lá só pra mim antes! Ele é safadão! Ó, ó, o Hulk deu lá! Ó! Olha lá, já ligou a máquina primeiro que o C! Tá estreando, Renan! Não, vou te contar! Eu vou bater nesse homem! Eu nem... Mano, quem tinha que batizar, né, o dono? É... Eu não vou contar o que quer! Eu vou ficar quieto pra vocês vim, tá? Não vou falar que ela é uma... Não, não vou, o Renan vai me bater! Fica quieto, rapaz! Fica quieto! Eu não vou falar! Boca fechada, não entra um mosquito, como diz minha mãe! É... Longe de mim falar que eu... Oita, pega! Ô, grito! O que que isso aqui é, ô, Fabinho? Saúde, Fabinho! Saúde! Longe de mim! Eu vou comprando já a barra de corte aqui no... Ô, Fabinho, acho que ele levou uma botinada na boca e engasgou! Eu também acho, rapaz! Eu vou esperando! Eu vou esperando! Não vai embarcar a máquina nova do Renan hoje! Você é gode demais, mano! Ô, botinada! Vamos trabalhar! Ih-há! Ih-há! Vambora, rapaziada! Botinada, a gente tá aqui, né, meu? A gente tá inspirada! Ó, o Stallion, olha lá no pátio lá, ó! Ó, eu tô com o teu pé tinha e batendo aqui, ó! Olha lá! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Eu acho que eu vou ter que tomar a coletadeira de alguém! Vai tomar nada, rapaz! Chaves já tá no meu nome, já! Rapaz, você é louco de comprar a CR perto de mim, mano! O Stallion acabou de vender uma dele, rapaz! Ah, não! Foi na outra série! Confundi! Tô, mas é um... Não era minha, não, Fabinho! Era alugado, né? Era alugado! Eu devolvi essa coisa minha! Onde eu não via, não! Ah, eu vou roubar! Nó! Deixa eu ver! Vamos embarcar ela? Vamos deixar ela embarcada? Ah, era minha! Falou! Valeu! Ai, os caras, mano! Nem eu que sou o dono entrando, porque ele tá derrindo e só entrando! É, eu tenho que aproveitar! Tipo assim, Renan, tipo assim, ó! Tem que aproveitar, porque depois ela vai começar a feder chulé e sobaqueira! Aí eu tenho que entrar pra ver ela antes! Ô, ô, Renan, Renan! Abre a prancha aí, ó! Vamos já embarcar, bicho! O ano já deixa pronto pra transporte, mano! Prontinho aí, ó! Mano, só uma dúvida! Qual é a capacidade desse trem aqui, Renan? É muito grande! Rapaz, só tem que falar que tá com 21.500 capacidade! Abreu lá! Eita, preuola! Rapaz do céu! Tá maluco, mano! É, aí dá pra colher muita coisa! Ô, mas você tem um pequeno problema, rapazada! Ah! Ah! A gente vai ter que levar uma barra de corte de milho junto, né? Porque a gente vai colher girassol! Mano, a gente tem que pegar pra nós também ir depois, né, Stalin? Ah, mano, tipo, né, busca as outras, pô! É, é, é... Tá tranquilo, tranquilo então, mano! Ela também precisa! É, oi! Ó, rapazada! É o seguinte! A gente vai embarcar isso aqui, a gente tem que também comprar os fertilizantes aí pra gente embarcar aqui no Jirico e no próximo episódio, rapazada, vocês vão ver a gente transportando a nossa mais oficial New Holland 10.90, inclusive eu nem mostrei pra vocês ainda, mas os caras, os entram ali, já entrou, já fizeram tudo aqui, até peidaram aqui dentro, tá que cheiro ruim, tá aqui dentro, puta que pariu! Vou te contar! Ai, ai! Não tem como não, viu? É nóis, fiquem com Deus! Fui! É nóis, clã! Então hoje o Renan comprou essa 10.90, antes eu dei o tab sem querer, rapaziada, o Renan já deve ter imaginado isso, né, na hora que eu fui pegar o trator eu vim sem querer aqui pra coletadeira dele, enfim, eu fiquei quietinho, não falei nada, mas deixa eu ver, galera, acontece, 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 e tá aqui a nova 10.90 do Renan, quem curtiu, solta o like, lembrando que 3 horas da tarde, eu vou levar o Artacom, Fazenda Jato Barra, valeu, tchau, tchau, fui! É isso aí, pessoal, vou ficando por aqui também, mano, eu só sei que no episódio joguei, ah, travou, eu só sei que eu vou ter que roubar a coletadeira de alguém, né, sabe como é que é, e falou, é nóis!